Vem pra cá, Nonolima, o Estrela da Noite, eita, pensa no cowboy, esse é toque Vem Segura aí, vamos fazer a voz, vamos embora Conheci uma americana lá na vaqueja, ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar, não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia Vem, 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 vem Vem, vem, vem Na minha cabeça ela só queria forrosar, não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu não aceito o que você me fez Vem, 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 vem Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Vem, 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 E sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Tem mais sucesso aí? Ele, Nono Lima, que maravilha! Aqui no programa Portal do... Rapaz, eu vou te contar, viu? Por mim, você ficava aqui a noite toda cantando. Com o talento que você tem. Gente, a agenda do rapaz aqui é lotada. Eu tô lá sempre olhando, né? Como é que você faz, né? Principalmente porque você tem talento. Mas, além de tudo, você sempre mantém a humildade. A agenda está lotadíssima também por isso. Porque além de talento, você manteve a humildade. Não é verdade? Porque o nosso público precisa de humildade e atenção, né? É isso que sempre eu dou nos meus shows. Que a galera merece. Porque a gente depende deles, né? Com certeza. Nono Lima, o Estrela da Noite. Você, o seu show, você faz mais aqui em São Paulo ou no interior de São Paulo? Onde que é? Fala pra gente. Eu tô agora, desde abril, eu tô na Bahia. Vai pra Bahia? É Bahia maravilhosa! Qual o lugar lá da Bahia que você vai? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Vamos mandar um abraço aí pra Vitória da Conquista, Bahia. O programa Porta do Sucesso é um estouro em todo o Nordeste. Quem quiser contratar as redes sociais, como faz, Nono? O Facebook é Noelio Lima. Instagram é Noelio Lima também. E o contato para o show é 11-917-45-0192. Eu já quero te convidar pra você voltar mais vezes. Mas com certeza você é um ouro da nossa música. É uma voz de ouro e merece receber as homenagens aqui do Portal do Sucesso. Vozes de ouro no Lima! Esse é top! Receba aí as homenagens. Camila entregando pra você a homenagem. Olha naquela câmera a quem você dedica essa homenagem, meu amigo, do Programa Porta do Sucesso. A todos os fãs do Nono Lima, a galera da Bahia, São Paulo, Minas Gerais. Toda essa galera nossa que curte o meu trabalho. Minha família Lima, minha maninha que tá ali. A maninha, ô maninha, obrigada, viu? Ah, obrigada. Ela tá ali toda orgulhosa lá, olha lá. E um feliz ano novo pra toda essa galera maravilhosa. Pra todo mundo, obrigado. Volta mais vezes, tá bom? Obrigado, eu sei lá. Esse é o Nono Lima. Por mim ele ficava aqui. Eita, tem talento, viu?